Olá, bom dia! Mais um dia, mais uma caminhada. Hoje está silencioso, é curioso, está muito silêncio hoje aqui. Houve-se os cães ao longe, mas está silencioso. Talvez porque seja domingo. Eu hoje quero-vos falar de uma coisa importante, como são todas aquelas que eu procuro trazer, para que vocês possam, de alguma forma, ver a vida de uma maneira diferente. De acreditarem que é possível fazerem coisas diferentes e que vos leve a ter uma vida muito mais parecida com aquela vida que vocês querem. E hoje quero-vos falar sobre perder tempo de vida. O que é que é suposto ser perder tempo de vida? Perder tempo de vida é quando nós estamos a fazer algo que não era suposto fazermos. É quando estamos a fazer algo que não queremos fazer. E isso acontece a todos. Nós todos perdemos tempo de vida. Agora há pessoas que perdem constantemente, todos os dias, muito tempo de vida. E perdem tempo de vida como? Por exemplo, e eu falo sempre das mesmas coisas, mas são extremamente importantes. Tu estás num emprego que não gostas. Tu estás a perder tempo de vida. Porque tu podias estar a fazer uma coisa que gostasses. Já dizia o outro, quando encontrares um trabalho que tu gostes, tu paraste de trabalhar. Estás a fazer uma coisa que gostas. Perder tempo de vida, por exemplo, estando numa relação que é apenas uma perda de tempo. Em que vocês já não têm nenhuma sintonia. Em que estão juntos apenas porque estão juntos. Porque têm filhos, porque têm hipotecas para pagar, porque têm sei lá o quê. Perda de tempo. Tantas situações que acontecem em que tu estás a perder tempo de vida. A perder tempo precioso de vida. E é isto que não pode acontecer. O teu tempo. A forma como tu gastas o teu tempo. E ele é gasto por toda a gente. É suposto ser um tempo de qualidade. É suposto ser um tempo em que tu realmente sentes que estás a ser tu próprio. Que estás a fazer as coisas que têm a ver contigo. Puxa. Tu não tens noção. Tu não tens noção. Não tens consciência do que é perder tempo de vida. Porque independentemente de haver vidas antes ou vidas depois. Tu estás nesta vida. E o tempo passa. E tu sentes que estás a perder tempo de vida. E isso leva a que tu sentires-te que estás perdido. Que estás a matar o tempo todos os dias. Que estás a desperdiçar a tua vida. Como é que tu podes fazer uma coisa dessas? Como é que tu podes dormir sossegado sabendo que estás a perder tempo de vida. Que não estás a fazer aquilo que tu queres. Que não estás a construir a vida que tu realmente queres. É a altura de acordares. É a altura de dizeres a ti próprio. Epá, isto não pode ser mais assim. Então eu vou pegar nas coisas que eu tenho na minha vida. Que eu não quero e que estão na minha vida. E vou começar a tirá-las. Ou a transformá-las. Ou a vê-las numa perspectiva completamente diferente. Para que eu possa dizer. Eu já não perco tempo de vida. Quantas pessoas te tiram tempo de vida. E tu não consegues dizer não ao tempo que passas com elas. Quantas situações te tiram tempo de vida. E tu tens noção clara que estão te a tirar tempo de vida. E tu não consegues sair disso. Por isso, não percas mais tempo de vida. Começa a escolher aquelas coisas que te dão vida. As coisas que te dão uma sensação muito próxima da felicidade. E sabes o que é a felicidade? É quando estás num momento e queres que ele dure mais um pouco. Isso é a felicidade. É sinal de que estás bem. E tu não podes estar bem quando estás a perder tempo. Por isso, não percas mais tempo de vida. Muda a tua vida. Vira a do avesso se tu quiseres. Mas lembra-te de uma coisa. A pior coisa que pode acontecer é tu chegares ao fim da tua vida. Com a noção clara que não viveste a vida que tu realmente querias ter vivido. Pense bem sobre isso. Um grande abraço.